Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo, Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo, Faz-me justiça contra meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou, Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazê-lhe justiça para que ela não me venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou, Escutai o que diz este juiz injusto, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vossa, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, no início do Evangelho de hoje, Jesus já diz o porquê que ele conta essa parábola aos seus discípulos. Pela necessidade de rezar sempre e nunca desistir. O que acontece conosco é que muitas vezes nós desistimos facilmente. Nós nos esquecemos daquilo que fizemos o propósito com Deus e logo voltamos atrás. Sendo que os frutos de uma oração, os frutos de uma vida com Deus, nós alcançamos somente pela perseverança, pela insistência, pela continuidade. Mas como nós somos falhos, desistimos fácil, não ouvimos o que Deus nos fala, logo na primeira tribulação que nos vem, nós já paramos. Já esquecemos do propósito feito para com Deus. Diz a parábola que Jesus contou que esta viúva foi insistente. Ela não parou de pedir àquele juiz que era injusto até que ele a escutasse. Isto diz de uma vida de oração, de uma vida com Deus. Mas muitas vezes o que acontece conosco? Nós só buscamos a Deus quando estamos em perigo. Nós só recorremos a Deus quando já estamos à beira da morte. Nós só buscamos a Deus quando não tem quase mais solução. Enquanto que, ao invés de buscar a Deus somente nesses momentos difíceis, nós precisaríamos estar constantemente em sua presença, buscando a sua face. A oração é justamente esse passo que eu dou saindo de mim mesmo e indo até Deus. Dando a liberdade para que Ele haja na minha vida. Quando nós não buscamos a Deus e vivemos essa intimidade pela oração, nós nos fechamos em nós mesmos, colocamos barreiras e assim a graça de Deus não nos alcança. Isso diz muito para nós quando precisamos estar constantemente na presença de Deus, mas queremos apenas dar um pouco do nosso tempo para Ele. Queremos estar com Ele apenas em determinadas situações. A oração precisa mover toda a nossa vida. E não somente alguns momentos. Nós podemos e temos momentos especiais de oração. A Santa Missa é o momento mais sublime de oração. É a oração mais perfeita que nós fazemos ao Pai. Mas esta missa, esta oração tão sublime, precisa passar por toda a nossa vida. Hoje estamos celebrando neste horário, no início do nosso dia. Aquilo que vivermos aqui, a palavra que escutamos na Santa Missa, precisa agora passar por todo o nosso dia, por tudo aquilo que nós vamos fazer. Isso é colocar em prática a palavra de Deus. E isso é fazer da nossa vida uma vida de oração. e sermos insistentes. Nós somos um povo tão fraco que desistimos logo. E aí queremos que Deus nos responda a algo que, logo de início, nós paramos de buscá-lo. Como que Deus conseguirá responder as nossas orações se nós não estivermos com os ouvidos abertos para escutá-lo, para saber o que Ele quer da nossa vida. E Deus nunca deixa de falar conosco, irmão e irmã. Ele sempre fala conosco. Só que nós atrapalhamos Ele tantas vezes em não escutá-lo, em não ouvir a sua voz. Esta viúva, ela clama por justiça. E muitas vezes nós buscamos a justiça naquilo que diz somente de um nível humano, sendo que a justiça verdadeira vem de Deus. E só é justo aquele que está em Deus, aquele que ouve a sua voz, aquele que está em oração. Justiça, nós partimos do pensamento de que é dar a cada um que lhe é devido. Esta viúva estava cobrando aquilo que ela necessitava. Necessitar. Isso diz daquilo que precisa reger a nossa oração. Porque muitas vezes nós não rezamos bem e pedimos aquilo que não nos é necessário. Quando que Deus não escuta a nossa oração ou não responde a nossa oração? Quando aquilo que pedimos não diz respeito à nossa salvação. Irmãos e irmãs, Deus nunca vai nos dar algo que não seja para nos salvar. Que nós não necessitamos. É por isso que nós precisamos tomar consciência, ter o discernimento daquilo que nós rezamos, daquilo que nós pedimos. O que você tem pedido a Deus? Tanto tempo pedindo, insistindo em uma oração que talvez não seja aquilo que lhe é necessário. Que não seja para a sua salvação. Que não seja para a salvação da sua família, da sua casa. É preciso até mesmo pedir à luz do Espírito Santo para sabermos o que pedir. Senhor, realiza na minha vida aquilo que Tu queres e não o que eu quero simplesmente. Porque nós somos falhos. Nós erramos naquilo que pedimos para Deus. Às vezes pensamos que é uma coisa e não é. Às vezes queremos algo que é superficial e Deus deseja dar algo maior. Mas para isso é preciso escutá-lo. É preciso insistir. É preciso perseverar. Talvez você esteja passando por situações difíceis que todos nós passamos ao longo da vida. E nessa situação você tenha se voltado para Deus. E agora? Quando você reza, quando você pede e parece que Deus não escuta, parece que Deus não te vê, parece que Deus não está presente na tua vida, o que é que você tem pedido? O que é que você tem clamado? Há situações que não é no momento que Deus age, porque não é para aquele tempo. E aí precisa de esperança, precisa de tempo, de perseverança. Nós não somos um povo de perseverança muitas vezes. Porque perseverar significa estar na presença de Deus, mesmo quando nós não entendemos, quando nós não escutamos. Como que você quer entender todas as situações? Como que nós, muitas vezes, só queremos fazer aquilo que entendemos? Muitas pessoas justificam isso, né? Não, eu preciso entender para poder obedecer. Eu preciso entender para poder fazer isso na minha vida. nem tudo nós entenderemos, irmãos e irmãs. E aí? Perderemos a fé? Desistiremos da vontade de Deus na nossa vida? É preciso continuar mesmo que nós não entendamos naquele momento. Há coisas que serão reveladas a nós somente na eternidade. E nem sei se lá nós precisaremos saber, porque já estaremos em comunhão perfeita com Deus. No mais, é Deus que precisa conduzir a nossa vida. E nós perseverarmos diante dele. Se um juiz injusto, que não professava a fé, foi capaz de escutar aquela viúva, porque ela importunou até que ele respondesse, quanto mais Deus, que é pai. Ele escuta a nossa oração, mas a oração que é de acordo com a salvação na nossa vida. Na leitura que nós ouvimos do livro da sabedoria, também diz dessa justiça que Deus faz um povo que estava distante, longe, Deus interviu para que ele se voltasse para ele, mas que no final age com misericórdia. Porque também a correção vem de Deus. é preciso que Deus nos corrija e graças a Deus que ele nos corrige. Porque muitas vezes nós estamos nos caminhos errados. Pela nossa fraqueza, a tendência ao pecado, o mal que nos tenta, Deus, como um pai, nos corrige para que nós não nos percamos. É ruim a correção? É ruim, mas é necessária para que nós não busquemos a morte ao invés da vida. deixa Deus corrigir a tua vida, deixa Deus mostrar o caminho certo, aquele que tem o ouvido voltado para ele, para escutá-lo e oração é escuta, sabe por onde caminhar e se estiver no caminho errado, busca a conversão, a mudança de vida. Se nós não estamos experimentando ou nunca passamos por isso, de uma correção de Deus, é porque tem alguma coisa errada, porque muitas vezes nós precisamos ser corrigidos e saber o caminho certo, mudemos de vida, sejamos dóceis ao Espírito Santo e a maioria das vezes na correção nós queríamos que o caminho fosse aquele, mas Deus nos mostra um outro, que tem espinhos, que tem obstáculos, pedras e Deus nos ajuda irmãos e irmãs, isso é o mais belo de tudo, quando nós nos deixamos conduzir por Deus, mesmo que o caminho seja difícil, Ele não nos abandona, Ele está conosco, isto é garantia para nós de salvação, que Ele não nos desampara, se um juiz injusto escutou aquela mulher, quanto mais a Deus, que cuida de nós, que vela por nós, busquemos ouvir o Senhor, busquemos a intimidade com Ele, para que quando tivermos que passar pelas correções, pelas dificuldades, pela força do Espírito Santo, nós caminharemos e deixaremos Deus realizar na nossa vida a sua vontade, a sua obra e não a nossa, que muitas vezes nos leva a nos perder, que o Espírito Santo nos dê essa graça, feche os teus olhos um pouco e escuta dEle mesmo falando no mais íntimo do teu ser, Ele que te conduz a uma vida nova, Ele que te leva à vontade dEle que é a nossa salvação, Ele que nos ensina a rezar e a pedir o que nos é necessário, se coloque diante de Deus nessa hora e deixe com que a graça do Senhor te conduza, se você está cansado de rezar, de pedir e parece que Deus não te ouve, muda a tua oração, tenha coragem de rezar assim, Senhor, que se faça na minha vida a tua vontade e não a minha simplesmente, eu quero conformar a minha vontade a tua Senhor, para que eu não me perca, para que eu não pare, Espírito Santo ilumina a nossa mente e o nosso coração e faz nos experimentar a tua justiça, a tua intervenção, mesmo que os homens tenham errado comigo, conosco, mas o Senhor não erra, o Senhor me leva a verdade de mim mesmo, revela-nos Senhor, o teu querer, e faz nos escutar a tua voz, faz nos parar neste mundo de tanto barulho, de tanta dispersão, não somente fora, mas dentro de nós, para ouvirmos a tua voz, e sermos perseverantes no teu caminho, na tua vontade, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, tudo da Canção Nova em um só lugar, Canção Nova Play, Amém.